Próximo inscrito, vereador Camiles, agradece e abre mão. Próximo inscrito, vereador Zé D'Ambros, prejudicado. Vereador Renato Oliveira, na tribuna. Presidente, vereador Bressan, só pra endossar o que o vereador Wess falou, eu quero dizer que a iluminação, hoje eu vi que a iluminação... Se possível, é uma parte, vereador. A iluminação tem um... Uma parte, vereador. A previsão, quando o vereador Wessan, quando foi, nós estivemos lá na reunião com... O prefeito tinha dito que o pessoal, a grande maioria que pôde ir foi lá na reunião. Tinha 15, 16, 17 vereadores. Quem pôde ir foi, foi uma grande... Pra iluminação pública, normalmente os vereadores não vão muito. Mas foram bastante, quem pôde ir foi. Se dizia o seguinte, que o prefeito tinha 4 mil lâmpadas queimadas na cidade. 4 mil lâmpadas. Hoje, dito por um colega, tava aqui falando com ele, tem 6 mil lâmpadas queimadas. 6 mil. Então, assim, eu acredito, isso é estimativa minha, né? Estimativa minha que no final do ano chegará às 10 mil lâmpadas. Chegará às 10 mil lâmpadas queimadas. Isso é uma estimativa que a gente pode ter. É só a gente pôr na balança do que foi feito até agora. Isso o prefeito dizia de 3 a 4 mil. Foi naquela reunião, diz, ó, tem 3 mil. Hoje, essa semana, provavelmente não vai dar pra trabalhar. Tá na média de 100 por dia. Então, assim, estimativa que o ano, que o final do ano, 10 mil lâmpadas queimadas poderão acontecer na cidade. Porque pediram pra nós, aquele dia, 10 lâmpadas. Pra grande parte, pra mim, 10 lâmpadas. Passei as 10 lâmpadas pra trocar. Não passei as 30 que precisava. Passei só 10. 8 não... Duas não acharam. Pessoa de fora é difícil. Procura o presidente do bairro, procura alguém da diretoria do bairro. Não acharam... Mas não, não. Tô dizendo na cidade, vereador Luiz. O senhor tá dizendo no interior. Não acharam ali no Fátima Baixo. Não acharam a rua. Não acharam... Com dois protocolos, com uma rua, com numeral da casa, na casa, agora aquele número do poste. E agora foi feito vários protocolos depois. Então, a gente tá... A iluminação... O que tava funcionando, não tava funcionando nessa administração. O que tava funcionando. Então, nem isso não tava funcionando. Se tivesse feito... Como eu tenho o costume de dizer aqui na tribuna, se fizesse pelo menos o feijão com arroz, tava bom. A lâmpada, o buraco, algumas coisinhas assim, tão simples. Mas a gente vê que tá muito difícil dessa administração seguir nesse tom. Eu acredito que até o final do ano, 10 mil lâmpadas lá queimadas se continuar essa estimativa aqui. Tomara que só dê sol de noite e dia aqui pra poder tocar as lâmpadas, porque senão não vai. Se tiver sol durante o dia, de noite não vai ter trocado o lâmpada, tem que dar sol durante o dia e noite. Porque o pessoal tem risco de acidente, a gente sabe disso. E as equipes não aumentam, né? Seu a parte, vereador Luz. Obrigado, vereador Renato. De fato, né? Nem feijão com arroz, nem luz cor e flor e nem médico nas UBS. Eu tive sexta-feira em Vila Seca e vejam a situação dos distritos da nossa cidade. A UBS de Vila Seca tá sem médico. E aí não adianta ir pra uma festa tão tradicional, os políticos ir lá no almoço, dar festa do divino, tirar foto, enquanto não garante médico na UBS. Aí a orientação pro povo de Vila Seca é ir pra Criuva. Mas o da Criuva já não dá conta de atender quem é da Criuva. Aí sabe qual é a alternativa, vereador Renato? Ir pra São Marcos. Vejam. O povo de Caxias, dos distritos de Vila Seca e de Criuva, recorrem a pagar uma consulta no hospital de São Marcos, já que pra vir pra Caxias é mais longe. E lá é mais garantido. Que tristes tempos de Caxias do Sul. Por fim, lá em Vila Seca não tem consultório odontológico. Aí vai um ambulatório móvel, só que num tempo de clima como esse, de zero graus, é um ambulatório que bota um lençol na frente pras crianças e pros pacientes que ficam quase morrendo de frio. que saudade do meu ex-prefeito Pepe, do meu ex-prefeito Alceu, que cuidavam da saúde de Caxias. E que saudade de ex-líder de governo, como vereador Velocino ex-líder de governo Cassina e do governo Adiló, que ficava até o final da sessão e que fazia o que tinha que ser feito, que era defender. Que saudade. Parabéns pro senhor, quando era líder de governo, fazia a sua tarefa. Obrigado, vereador Lucas. Para resolver um problema da saúde, pra não faltar médico nas UBS, eu vou dizer o seguinte, vereador Lucas, tem que fazer como foi feito, foi feito lá no Parque Oasis. Foi fechada a UBS do Parque Oasis. E a do centenário também tá fechada, então aí não falta médico. Obrigado.